Porque dizer que uma criança que se chama macho apontado e se que é de boa, é estimular a alfocinação. Essas duas meninas que estão aí são da mesma turma, uma delas é obesa, a outra é baixa de tatuja. São dois principais problemas nutricionais. A nordinha provavelmente vai ter problemas sérios, quando ele está 40, 45 anos, vai ter diabetes, hipertensão, talvez tenha dificuldade para se casar, tenha dificuldade para arrumar emprego, para ter filhos, o obeso é discriminado e não tem alternativa para ele. Ele também vai ter uma vida sexual menos prazerosa, vai dormir pior, vai ter um funcionamento intestinal menos satisfatório, ou seja, obesidade é um distúrbio nutricional, é uma doença que diminui a felicidade das pessoas, o bem-estar, o tempo de vida e a qualidade de vida. Pode não ser um fato para algumas pessoas obesas, mas como grupo, isso é uma verdade quando comparado com os não obesos. A obesidade está crescendo no mundo por causa da transição nutricional. Então, faz parte de uma série de transições interrelacionadas em tecnologia, economia, demografia e saúde, que juntas aos dados deveridos no movimento industrial do século XX. No Brasil, que encontra-se em estágio intermediário dessa transição, a população incluída no mercado de consumo apresenta doenças associadas aos excessos alimentares, são os obesos, enquanto que os ainda excluídos desse mercado continuam a apresentar doenças devidas na ingestão insuficiente de alimentos. Aí, então, nós temos estimativas de obesidade no Brasil, crianças de 0 a 5 anos, alguma coisa como 16 milhões de crianças, dessas, a metade tem anemia ferropriva, 8 milhões, 2 milhões tem déficit estatural, crianças que não conseguem crescer, né? E 1 milhão tem obesidade. Logicamente, a obesidade cresce e a desnutrição crônica, a abastatura, diminui. Infelizmente, a anemia ferropriva está estacionária há algumas décadas, embora seja muito fácil de tratar, é só enriquecer um alimento infantil, nós não conseguimos reduzir a anemia ferropriva no Brasil. Próximo slide. Então, a organização e industrialização promovem mudanças importantes nos hábitos e costumes da população que levam a obesidade e a sobrepeso. Há, então, a questão da sedentarismo. Assistir televisão, jogar videogames, disponibilidade de veículos, elevadores, eletromésticos, promovem sedentarismo e associam-se a maior consumo de alimentos que preparam mais fácil e rápido. Há, então, quilograma per capita de disponibilidade de legumes no mundo. Vejam, de 9,2 quilos per capita, baixa para 6,1 em 86,88. Mostrando como a população mundial passou a consumir menos verduras e legumes, o que é muito ruim. Isso é também bastante assustador, porque, vejam, praticamente dobra o consumo dele de açúcar. Mas o que é mais assustador é que, em 1909, 66% dele comia, ele via sendo adicionado em casa. E a quantidade que ele via sendo adicionado baixa para 25. Então, nós estamos comendo açúcar sem saber. Ah, o açúcar na casa dura muito, ninguém come açúcar, isso é o uso adoçante. Mas as coisas que estão sendo compradas têm açúcar dentro. Isso é simplesmente três dados das pesquisas de orçamento familiar do Brasil, mostrando o aumento de consumo de refrigerantes na população como um todo, de 7 milímetros para 22,4. Isso não é ator que acontece. Muita propaganda de refrigerantes. Os custos da obesidade nos Estados Unidos, os custos diretos, internações, tratamento de consulta, margem direta, produtividade reduzida, falta de trabalho e aposta do tributário brasileiro, custam 118 bilhões de dólares por ano para a sociedade americana. Isso é mais que o dobro do que custa os custos, o que custa o hábito de fumar, 47 bilhões. Agora, é interessante que está escrito embaixo. Eles gastam 118 bilhões. Mas, por outro lado, as empresas que comercializam alimentos industrializados gastam 10 bilhões de dólares por ano para promover o aumento do consumo. Parece uma coisa completamente consequente. Empresas produtoras de guloseimas, assim como as produtoras de cigarros, focalizam seus esforços de divulgação nos jovens e crianças. Além de ser efetivos para novos produtos, esses indivíduos estão formando seus padrões de consumo e, uma vez conquistados, se transformam em consumidores pelo resto de suas vidas. Então, o que acontece é um acesso nunca vindo a alimentos saborosos de alto valor da glória e que são intensamente promovidos por campanhas que os associam. Vejam, a beleza ao prazer e à felicidade. Por que essa dieta é tão atraente? Porque ela trabalha com as questões do que é interessante do ponto de vista dos indivíduos. Por que não gostamos mais de açúcar e gordura? Porque, quando nós fomos sendo selecionados, foram selecionados aqueles que gostavam mais do doce e do gorduroso. Porque o que era amargo tinha veneno. Quem tolerava o agarrado foi envenenado e morreu. Então, nós fomos selecionados para gostar mais do açúcar e de gordura. Então, o que nós temos que fazer com as nossas crianças é estimulá-las a que consumam alimentos que tenham o sabor ácido, o sabor cítrico, o sabor sem açúcar, sem gordura, associando isso a coisas afetivas, interessantes, prazerosas. Isso é de um documento do final do ano passado da Organização Mundial de Saúde, que mostra uma coisa que me parece extremamente importante para educadores, que é a questão do acúmulo de riscos para as doenças crônicas. Veja, eu que estou com 55 anos, eu começo a acumular riscos quando eu tinha alguma coisa como 30 anos, porque eu entrei na sociedade de consumo nessa época. A criança que está nascendo hoje, ela começa a acumular riscos na hora que ela desmama, porque ela começa a comer uma alimentação com mais açúcar, mais gordura e pouca fibra, muito precocemente. E as três municipais que proíbe a comercialização de elementos obesogênicos conseguiram chegar a se transformar em leis efetivas em alguns municípios. Só que isso não basta. Só proibir sem criar educação e infraestrutura para orientar e informar as pessoas, a gente vai promover o contrabando de coxinha nas escolas. Tudo que é proibido é atraente. Toda escola secundária tem um bar na frente que pende cerveja e pende cigarro para as crianças. Isso é proibido por ele. De cada cinco obesos que nós tratamos, somente um consegue controlar a obesidade. Os outros quatro passam a ser obesos na idade adulta. A única forma de resolver é prevenir. E aí, quando falam em prevenir, a gente fala em escola, a gente fala em educadores. É uma função que sai muito mais do consultório médio, dos ambulatórios e passa para a escola, para a família, para a mídia, para a televisão, etc. Então, se nós temos aqui no Brasil 68,2 milhões de pessoas, nós temos em torno de 6,8 milhões de obesos de 0 a 19 anos nesse país. Então, mantida a situação como está, na melhor das hipóteses, nós vamos ter um excesso de 6,5 milhões de adultos obesos no Brasil. Provavelmente mais. Então, mostrando em milhões quantas pessoas morrem no mundo devido à hipertensão, tabagismo, colesterol elevado, baixo consumo de influência do orgulho, sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Tudo isso que está aí está relacionado com estilo de vida não saudável. No próximo slide. A solução, então, que representa as doenças crônicas, pode ser superada a partir do conhecimento disponível hoje. Não temos que descobrir mais nada. As soluções são efetivas altamente custo efetivo. Custo efetivo quer dizer o seguinte, eu invisto 50 e consigo um retorno que é maior que 50. As ações integradas e abrangentes dirigidas por agências governamentais é um meio de atingir sucesso. Todos nós vamos ver de alguma coisa, mas a morte não precisa ser lenta, sofrida ou prematura. Muito obrigado. 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 Obrigado.